Música Ai que nervoso, que nervoso que me dá Tô sofrendo sem bandir Opa galera Peixe na linha aqui galera Pevinho valendo aqui Acaba que ficar pouco, vou te mandar Aí galera Primeiro peixinho do dia aí ó Naugurando a regra nova aí ó Vinte e seis Vinte e seis, vinte e seis E vamos dar uma vida Pro vinte e seis né galera Peixinho do dia Espero que saia bastante hoje hein Vamos na fé que vai dar certo né Vai lá bichão, vai lá Foi-se embora galera Valeu Olha aí ó Entrou hein Entrou entrando entrando Levinho né Vamos dar uma camada nadinha Vou desfaltar rapaz Vou só olhar aqui a medida dele Vinte, vinte e vinte e vinte Devolvê-lo pra vida Olha galera Mais um aí ó Boa Vamos ver se bora Deu Tem um peixe atrás Olha aí É um bem pequeno rapaz Tem um pequeno tem um grande né Tá com o erro ó Tá querendo Marola deu uma atrapalhada agora Vamos achar ele Vamos achar ele Vem a roupa atrás Olha ó Entrou e saiu Mas olha cara A gente tá querendo Mostrar as caras não Ah Olha a amostra Olha a amostra Olha a amostra Ah não Ah saiu ali Caraca Tá em trocar debaixo do galho Ó passou Passou de lado Passou não Ih tão bem pequeno rapaz Ó Nada mas veio grande Vem o grande Pequeno mas veio o grande Olha aí ó É vassal É briguento ainda Sabia que Sabia que o pequeno Tá o grande galera Um pequenininho De repente apareceu maior Aí ó Mas bom Insistir né Aí eu pego Vão legal rapaz Opa calma danado Já saiu aqui já E vamos pôr na régua Pra ver o que é que Vai dar Bera aos 30 hein Aqui o bicho Aqui o bicho é gordinho Eita rapaz Calma aí Deixa eu mostrar você aqui Achei que fosse maior galera É porque o bicho tá gordinho ó Certeza alvado 20 Não vem direito não Mas 26 e meia E vamos dar a vida Pro O gordinho aí galera Ó Salzão aí ó Show de bola hoje hein Terceira atividade do dia Terceira peixe Na verdade a atividade Já tem bastante né Foi simbora Bom demais galera Vamos lá Vamos insistir mais um pouquinho galera Esse cantinho aqui O bicho tá saindo Debaixo aí do Do galho com vontade viu A rapala fazendo A diferença aí Mais uma vez Opa Peixe hein Tacou ali já Opa Veio outro Opa De novo Vou mostrar ele agora Vou mostrar ele Tá querendo de novo aí Esse Tá querendo Pô bichão Pô bichão Pô bichão Pô bichão Pô bichão Olha essa Timidão é Embaixo do galho Passou com ele Olha de novo Passou com ele um tiro Aí o negócio Olha Olha O balinho meio Rapaz Pra ver certinho Galera Estoura a régua Aí ó Anima mais o dia Galera Aí ó Mais um Narrapala Matadeira Porra Vamos dar vida aí Pro bichinho Né Merece O tamanho Já Tá atacando Aí que nem um Grande Olha o bicho Vai lá Vai crescer Vai ser feliz Valeu Aqui Nossa Susto O que é Que fica atrás Acho que não quis pegar Rapaz Só Cheirando Vai pegar Vai pegar Aqui embaixo Pra ver se Se anima Rapaz Ferdi Oi Só tirando Fino ali Só atropelando A isso Que não pegou Vamos lá Bicho Opa Bateu de novo Pequeno Mas pode ver O grande Ó De novo Rapaz Tendencia É roubá-lo Se for Mostra já Olha lá Jogando Isso pra cima Não tem tamanho Mas Olha o tamanho Eu vi Rapaz Eixo Cadume Roubá-lo mesmo Olha Tá puxando Aqui Olha Danado É só Pula Só pulando Mesmo É o ganache Pra cima Agora vai aparecer Um Com mais Fome Tem Peixe Galera Peixe 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 Não É só Mais um Tricnildo Aí Aliás Tá vazando Bastante Galera Então Amarrado Aqui Acabei pegando Ainda Dá vida Por Bonito Foi lá Pro fundo Foi um Demais Galera Parece que entrou Um flechinho Rapaz Saltou Aqui Saltou Saltando Rapaz Tá tomando Linha O flechinho Acho Eita Vamos pra dentro Aqui Mostra você Rapaz Engatou Ali Saiu Rapaz Que pena Olha Aqui Passar Passar Agora Tá valendo Galera Boa demais Bicho saltou Ali Rapaz Tava nem filmando Mas valeu Deu pra ver Show de bola Galera Parece que tem mais um flecha na área Galera Dessa vez Vamos ver se nós bota ele Passar Obrigando aqui Não sai não Nem pule Rapaz Mais uma vez Olha O flecha é terrível Rapaz Já tem saltado Várias vezes Mais uma vez Show de bola Né galera Não pode deixar o Pescador Que coração acelerado Mas tá valendo Bom demais Né galera Boa É galera Chegou por hoje Né Esse carinha aí Boa Show de bola Bastante Vobolinho Pena que não Gostou os flechinhos Né Esse bicho saltou E escapou duas vezes Dois flechinhos Tá valendo Pelo menos já Deu uma riscada boa Né Deu emoção aí Pra gente aí Aí ó Calor donado agora Essas horas Finalizando por aí Beleza Se gostou do vídeo Deixa eu ir joinha Se inscreva no canal Agora pra próxima Valeu Obrigado